O vereador André Regis considera que falta transparência nos gastos da Prefeitura para o combate à Covid-19. Essa falta de transparência no site da Prefeitura, no portal de transparência, ela tem sido acompanhada de uma falta completa de comunicação pública da Prefeitura para fazer as explicações e que, de certa forma, atinja em cheio até mesmo a imagem dos vereadores, ou seja, a Câmara Municipal do Recife também tem sido colocada numa posição de extrema dificuldade, para que a gente possa explicar se nós estamos fiscalizando, se não estamos fiscalizando, ou seja, há um debate público e, perante a opinião pública, a Prefeitura já perdeu. Perdeu essa batalha de comunicação, porque o que está sendo veiculado em todos os cenários, grupos e mídias é de que a Prefeitura não cumpre o seu dever de estabelecer a transparência dos procedimentos de compras etc. Em a parte André Regis, o vereador Augusto Carreiras disse que a comparação dos gastos com outras capitais não estaria sendo feita de maneira justa. Não se questiona o portal de transparência, o mecanismo de transparência de outras prefeituras. Simplesmente se colhe os dados e se expaz os dados para fazer comparações com a da cidade do Recife. A gente não tem que estar tão preocupado apenas com o valor gasto, é se ele foi bem aplicado, se existia demanda para essa aplicação.